O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, condenado a quase 200 anos de prisão pela Lava Jato, decidiu fazer delação premiada. A repórter Priscila Tereza, ao vivo, tem mais informações. Vamos falar com a Priscila. Priscila, bom dia. Priscila, bom dia a todos. O advogado João Bernardo Capem decidiu deixar a negociação com a Força-Tarefa da Lava Jato, aqui no Rio de Janeiro, para que o ex-governador Sérgio Cabral se tornasse delator da operação. Ele é o segundo advogado a deixar o caso. Rodrigo Roca, que estava na defesa de Cabral desde 2016, decidiu deixar o caso assim que Cabral optou por fazer a delação. O ex-governador já foi condenado a 198 anos de prisão e ainda responde a outros processos. Com a possível delação, Cabral, que foi governador do Estado por dois mandatos, promete revelar corrupção envolvendo o alto escalão dos judiciários Fluminense Federal e do Ministério Público do Estado do Rio. Cabral nega o recebimento de propina e o favorecimento de empreiteiras para a realização de obras públicas. No entanto, o ex-governador admitiu o recebimento de Caixa 2. A gente lembra que no último depoimento ao juiz federal Marcelo Bretas, responsável pelos julgamentos em primeira instância da Lava Jato aqui no Rio, Cabral optou por permanecer em silêncio, o que mostra uma mudança de estratégia na defesa, já que o ex-governador sempre respondeu às perguntas nos interrogatórios. O Ministério Público Federal e a Procuradoria-Geral da República ainda não se manifestaram se vão aceitar a delação de Sérgio Cabral. Voltamos com você, Luciana. Obrigada, Priscila.